Tome choque Se tu quiser, poema num poema bem cheio de rima Eu acendo uma estrela mais bonita lá de cima E faço tudo que puder pra tu ficar mais seu Se tu quiser, eu crio sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar E beijo com beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber do que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber do que é um grande amor Se tu quiser, eu invento o vento pra ventar o amor Uma chuva bem chovida pra chover pé de flor Pra tu ficar cheirosa e me dançar mais seu Se tu quiser, poema num poema bem cheio de rima Eu acendo uma estrela mais bonita lá de cima E faço tudo que puder pra tu ficar mais seu Se tu quiser, eu crio sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar E beijo com beijo que ninguém nunca beijou Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber do que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo Que o mundo vai saber do que é um grande amor Que o mundo vai saber do que é um grande amor É só me avisar que tu tá me avisando